Fala, galera! Tudo bem? Galera, ó, eu sou o professor Marcelo Boaro, o seu professor de exatas. Meu querido, minha querida, nesse momento eu tô gravando física, termologia física, tá bom? Galera, aula de número 16 já, hein, meu? A gente já discutiu um monte de coisa, hein? Escalas termométricas, dilatação térmica dos sólidos, líquidos. A gente já estudou, fizemos o estudo inicial dos gases, equação de gelo dos gases, o PIV tipo avotó, lembra? Agora, equação de Clapeyron. Aí, nas últimas aulas, eu falei pra você sobre trabalho realizado por um gás e energia interna, que foi a aula passada, a aula de número 15. Final do vídeo, eu deixo um link pra você, pra você cair na playlist lá no meu canal, pra você poder pegar tudo certinho, se você não viu ainda, tá bom? Muito bem, então, ó, primeira lei da termodinâmica 1. Primeira lei da termodinâmica 1, porque vai ter aula 2. Essa aqui eu resolvi dividir em duas aulas, tá? Por conta da importância dessa parte da matéria e do detalhamento que eu quero fazer, eu quero ter mais espaço pra fazer exercício pra vocês depois. Muito bem, primeira lei da termodinâmica 1. Meus queridos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que que nós vamos fazer aqui, então, boa aroa? Nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho um recipiente que contém uma certa quantidade de gás, beleza? Eu tenho um recipiente que tem uma certa quantidade de gás. Esse gás está a uma certa temperatura inicial, uma certa pressão inicial, um certo volume inicial, beleza? Aí, nós vamos colocar aqui, por exemplo, um bico de Bunsen. E aí, eu vou, ao acender aqui o foguinho, eu vou estar fornecendo calor pra essa porção gasosa. Ao fornecer calor pra essa porção gasosa, galera, esse gás, ele vai sair de um estado inicial de pressão, volume e temperatura, e vai passar a um estado final de pressão, volume e temperatura, entendeu? Então, ele vai sair de um P1, V1, T1 e vai pra uma outra situação, P2, V2, T2, qualquer. Eu vou usar como referência essa situação pra descrever pra você a primeira lei da termodinâmica. Depois eu vou explicar pra você que ela vale, no caso geral, tá? Não necessariamente apenas quando o gás ganha calor, pode ser quando o gás cede calor também, claro. Ele vai realizar trabalho, mas ele pode sofrer trabalho. Ele vai aumentar a sua energia interna, mas ele pode ter sua energia interna diminuída, ou mesmo zero esses termos. Fica tranquilo. Eu vou usar isso como referência e depois eu vou explicar o geral, tá bom? Então, vamos lá. Então, imagina o gás que ele ganhou calor, uma certa quantidade de calor que ele ganhou calor, tá bom? Bom, o Arô, o que ele vai fazer com esse calor, galera? A energia térmica, esse calor que esse gás vai ganhar, essas partículas vão aumentar a sua agitação, vão aumentar a agitação das partículas, e esse gás vai expandir. Então, olha só que interessante. Ele ganhou calor e ele vai usar esse calor para duas coisas. Ele vai usar para aumentar o gás, as partículas vão aumentar a sua agitação, ou seja, vai aumentar a sua temperatura. Mas, como nós vimos na aula 15, na aula passada, ao aumentar a sua temperatura, ele vai aumentar a sua energia interna, e ele vai expandir. Mas, ao expandir, ele vai realizar trabalho. Ah, então, olha que interessante. O calor que ele recebe, ele usa para duas coisas. Ele usa para aumentar a sua energia interna, sofrer uma variação de energia interna, e para realizar um trabalho. Ah, então, olha que interessante, cara. Q é igual a ΔU mais o trabalho. Gente, a primeira lei da termodinâmica nada mais é do que uma lei de conservação de energia, né, gente? Conservação de energia. Todo o calor que ele recebe, todo o calor que ele ganha, ele usa para realizar trabalho e aumentar a agitação, aumentando a energia interna. Tá aqui, galera. Essa aqui é a fórmula dessa aula. Q é igual a ΔU mais o trabalho. Q é igual a ΔU mais o trabalho. Eu vou escrever para você aqui o Q é cada um dos termos, tá? O que é o calor trocado. Por que trocado, Boaró? Porque pode ser recebido ou cedido, né? É o calor trocado. O que é o ΔU, Boaró? O ΔU é a variação, variação da energia, da energia interna, galera. Assunto da aula passada, lembra? É a variação da energia interna. E T, o τ, o T, é o trabalho. É o trabalho. Trabalho realizado, trabalho sofrido, dependendo de cada situação. Entendeu? Entendeu? Muito bem. Então, gente, lembre-se. O que pode ser positivo, negativo ou zero? No próximo quadro aqui, eu vou escrever isso em detalhes para você. Agora, eu estou citando para você entender. O que pode ser positivo, negativo ou zero? O que é positivo quando o gás ganha calor. O que é negativo quando o gás cede calor. E o que é zero quando ele não troca calor. ΔU é positivo quando ele aumenta a sua temperatura. ΔU é negativo quando ele diminui a sua temperatura. E o ΔU é zero quando não há variação de temperatura. O T, o trabalho. O trabalho é positivo quando o gás sofre expansão. Quando ele sofre expansão, o trabalho é positivo. Quando o gás sofre uma compressão, o trabalho é negativo. E quando o gás não expande e também não contrai, o que acontece? O trabalho é zero. Se o trabalho é zero, é uma transformação chamada isovolumétrica. Lembra? Transformação isovolumétrica é aquela que não há variação de volume. Então, não há realização de trabalho. Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? São essas as regras de sinais, né? Convenção de sinais para isso aqui. Então, Q é igual a ΔU mais trabalho. Às vezes, você vai encontrar, galera, essa mesma equação em um outro formato. Mas, meu, é a mesma coisa, né? Às vezes, as pessoas escrevem em aulas de química, a gente escreve bastante, ela no seguinte formato. Queremos analisar a variação de energia interna. Então, fica ΔU é Q menos o trabalho. Você pega o trabalho, você passa para lá, subtraindo, você inverte a ordem dos termos. Fica ΔU é Q menos o trabalho. É uma outra maneira de você escrever. Tá bom? Tudo bem, meus queridos? Aqui tem um detalhe importante, cara. Você tem que ficar muito esperto. Que são as unidades. As unidades. Por quê? Porque é muito comum, na parte de calorimetria, na troca de calor, nós estudarmos o calor em calorias, lembra? Então, é muito comum nos problemas você ter o calor em calorias. Mas, o trabalho é muito comum que você o encontre na forma de unidade do sistema nacional, que é o joule. Então, você tem que ficar muito atento em resolver exercícios de primeira lei da termodinâmica e você não confundir, ou você não errar as unidades, tá bom? Fica esperto, hein? Fica esperto, hein? Então, tem que ser todo mundo na mesma unidade. Pode ser todo mundo em calorias ou todo mundo em joules. Lembrando que uma caloria, uma caloria equivale a 4,18 joules. Normalmente, eles colocam 4,2 ou mesmo 4 joules aproximadamente, tá bom? Normalmente, isso é dado no exercício. Tá bom, meu querido, minha querida? Então, eu vou apagar esse quadro aqui só para passar para vocês essa convenção de sinais detalhadinha para que você memorize, mas antes, ó, meu, lembre-se. Dá um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, dá uma força para mim, divulgue o meu trabalho. Dá uma força para mim que é levar o ensino de exatas, de alto nível, como você já percebeu, e totalmente grátis para todo mundo, tá? Dá o apoio que você puder dar ao projeto do Boa Aroa, tá bom? Então, gente, vamos lá, ó, vamos ver a convenção de sinais, vamos relembrar, foi o que eu disse há pouco. O calor pode ser positivo, negativo ou zero. A variação de energia interna pode ser positiva, negativa ou zero. E o trabalho também, positivo, negativo ou zero. Quanto que ocorre cada uma das coisas? Vamos lá. Meus queridos, o que é positivo? Ah, mas antes, ó, meu, lembra de ter um caderno para você fazer as anotações, organiza e estrutura bem os seus estudos, tá bom? Cada uma das matérias, cada um dos tópicos, é bastante importante fazer as anotações cuidadosamente, tá bom? Vamos lá. O que é positivo, galera, é quando o gás, quando ele recebe calor. Então, ó, recebe calor. O que é negativo, quando o gás cede calor, é essa convenção de sinais, cede calor. E o que ele é zero, quando ele não troca calor? Gente, não troca calor, nós chamamos essa transformação de adiabática. Lembra? Eu vou até escrever assim para você, ó. É uma transformação adiabática. Adiabática adiabática é quando não troca calor com o ambiente, com o meio externo, tá bom? Tá, Boarô, e o ΔU? Ó, o ΔU é tranquilo. O ΔU, gente, ele está associado, a energia interna está associada à temperatura, lembra? Eu vou escrever para você essa equação aqui embaixo, ó. Deixa eu ver aqui para você relembrar. Já vou apagar isso aqui. Você se lembra que o ΔU, o ΔU, ele pode ser escrito como sendo 3 meios de N, R, ΔT. Lembra? ΔU é 3 meios de N, R, ΔT para o gás monatômico, como eu expliquei para você na aula passada. Ah, então, pera aí. Se ΔU é 3 meios de N, R, ΔT, Então, ΔU depende exclusivamente do quê, meus queridos? Da variação de temperatura, né? Então, por isso que, ó, ΔU é positivo, é quando o T aumenta. Ah, então, pera aí. Então, pera aí. Então, se o T aumenta, olha como eu escrevi para você. Se o T aumenta, se a temperatura aumenta, ΔU é positivo, entendeu? Então, se o T diminui, o ΔU é negativo. E se não há variação de temperatura, ou seja, uma transformação isotérmica, não é? O ΔU é zero, então é porque o T é constante. Eu vou escrever assim para você, ó, temperatura, temperatura constante. Olha lá, ó, temperatura constante. Ah, e o trabalho, Boarou? O trabalho está associado à expansão ou compressão, lembra? Então, T positivo, o que é, Boarou? É a expansão, galera. Expansão. Então, na expansão, o trabalho é positivo, tá? O tal, o trabalho é positivo. E na compressão, o volume diminui. Se o volume diminui, é a compressão. Na compressão, na compressão, meu querido, minha querida, o trabalho, ele é negativo. Já há uma transformação a volume constante. Não há variação de volume, né? Volume constante, volume constante. Galera, o volume constante, ele é chamado também de isovolumétrico, né? Tá aí, galera, tá aí a convenção de sinais para você, tá bom? Você pausa o vídeo e copia direitinho para você memorizar, você precisa saber, tá bom? Vamos fazer um exercício de aplicação? Vamos fazer? Dá uma olhada aí na sua tela, ó. O gráfico a seguir representa dois modos de levar massa de gás ideal de uma certa temperatura inicial TA até uma temperatura final TC. Galera, olha o gráfico. Pressão por volume. Duas maneiras de sair de um estado inicial PVA, em que a temperatura é TA, e ir até a temperatura TC. Note que esse tracejadinho que ele fez representa uma isoterma, né? Continuando. O primeiro, um, representa uma evolução à pressão constante. E o segundo, dois, uma evolução à volume constante. Ponto. O trabalho realizado foi igual a 80 joules. Gente, ele não especificou. Mas o trabalho realizado, meu querido e minha querida, ocorreu em qual transformação? Fala pra mim. Em qual transformação ocorreu a realização do trabalho? Necessariamente naquela em que há variação de volume. Lembra? Se não houver variação de volume, não há realização de trabalho. Não se esqueça disso. Então, na transformação 1, teve trabalho. O volume mudou. Na transformação 2, não teve trabalho. O volume não mudou. Tudo bem? Continuando. Letra A. Em qual dos dois processos foi necessário ceder maior quantidade de calor à massa gasosa? Justifica sua resposta. Letra B. Determine a quantidade de calor cedida a mais. Bacana. Galera, volta com o Palosso. Galera, tranquilo, meu. O gráfico da pressão pelo volume saiu de um estado A e foi para o estado C, temperatura Tc, por dois caminhos diferentes. São duas transformações diferentes, né? Ele fez a transformação 1 em que a pressão ficou constante. Olha, interessante. A pressão ficou constante. E fez a transformação 2, daqui até aqui, em que o volume ficou constante. Não é? Apaguei um pedaço que eu escrevi. Então, ó. 1 e 2. Note. Olha o interessante. Transformação 1. Na transformação 1, gente, o gás, ele pegou o calor para aumentar a agitação das partículas, certo? E, o que mais? Realizar trabalho. Então, na transformação 1 eu escrevo que 1 é igual a ΔU mais o trabalho, certo? Não. Na transformação 1. Muito bem. Na transformação 1, gente, note, o ΔU, eu não escrevi ΔU1 e nem ΔU2, eu poderia até escrever, mas eu já deixei direto ΔU, porque eles serão iguais, né? Olha só. Vamos relembrar? ΔU, como eu escrevi agora há pouco na lousa para vocês aqui, ó. É igual a 3 meios de NR ΔT para o gás monotômico, não é? 99,9% dos casos, os exercícios que aparecem para vocês são gás monotômicos, tá? Vale essa expressão. 3 meios de NR ΔT. Se for diferente, normalmente ele te dá. Bom, então olha só, galera. Como a variação de temperatura foi a mesma, ó, para ir daqui até aqui, ele sofreu uma dada variação de temperatura. E para ir daqui até aqui, ele sofreu a mesma variação de temperatura. Note, olha que interessante, sair do estado inicial e ir ao estado final de temperatura por caminhos diferentes, de pressão e volume, são coisas diferentes, hein? Fica esperto. Então, gente, mas o ΔU foi o mesmo. O ΔU foi o mesmo. Por quê? Temperatura inicial e a temperatura final são iguais? Temperatura final, TC. Temperatura inicial, TA. Beleza. Temperatura final, TC. Temperatura inicial, TA. Beleza. A mesma coisa. Então, ΔU é o mesmo nos dois casos. Galera, como ΔU é o mesmo nos dois casos, vamos analisar o trabalho. Ele nos disse que houve um trabalho de 80 joules. Ele falou para nós, ó, o trabalho valeu 80 joules, tá? Ele falou desse jeito. Beleza. Vou deixar aqui essa informação. Você vai ver que é interessante. Vamos para a transformação 2. Transformação 2, ele foi também de A até aqui, TC. Só que, na transformação 2, meus caros, o volume não ficou constante? Se na transformação 2 o volume ficou constante, quanto vale o trabalho em 2, galera? Quanto que vale o trabalho em uma transformação isovolumétrica? Isovolumétrica significa a volume constante. Isovolumétrica significa a volume constante. Então, essa transformação a volume constante, caramba, mas se o volume não mudou, ele não expandiu e nem sofreu compressão, certo? Então, não tem trabalho, certo? Isso mesmo. Então, galera, olha que interessante. Aqui o Q1 é ΔU mais o trabalho. Aqui o Q2 é igual a ΔU, que é o mesmo ΔU. Opa, então quem é maior, galera? Quem é maior? O Q1, claro. O Q1 é maior. Por que o Q1 é maior? Porque o Q1, ele teve de esquentar o gás e realizar trabalho. Enquanto que no Q2, ele apenas aqueceu o gás. Entendeu? Entendeu? Então, a resposta letral, ele perguntou em qual dos dois processos foi necessário ceder maior quantidade de calor à massa gasosa. Justifica sua resposta. Né? Então, ó, foi no processo 1. Por quê? Foi no processo 1 por quê? Porque além de esquentar, ele realizou o trabalho. Então, ele teve que fornecer mais energia para que isso acontecesse. Entendeu? Letra B. Determina a quantidade de calor cedida a mais. Gente, mas aí tá fácil, né? Qual é a quantidade de calor cedida a mais? Ora, é esse termo aqui, ó. Esse termo foi o que foi a mais. São os 80 joules. Ah! Então, o calor a mais, eu vou escrever assim, ó. O calor a mais, calor mais, vai valer o próprio trabalho que ele teve que fornecer de energia para que ele realizasse. Entendeu, meu querido, minha querida? 80 joules. Então, é isso, galera, ó. Então, é isso. Como todo final de vídeo, eu vou deixar para você aqui o link para você cair num vídeo de resolução de exercício. Vou deixar um link aqui para você cair na playlist de termologia. E deixar um link aqui para você de experimentos. Eu tenho centenas de experimentos preparados, começando a gravar, começar a postar para você em breve, tá bom? Ah, e ali o link para você se inscrever no canal, se você não for inscrito ainda, tá bom? Galera, lembrando que esse trabalho aqui, esse projeto, ele vive de doações. Eu nunca cobrei nada e nunca vou cobrar nada de ninguém. Eu tenho uma série de custos, inclusive para eu vir trabalhar, de almoço e parará e parará. Então, para eu manter o projeto, se esse projeto já te ajudou e você tem a intenção de ajudar outras pessoas, dê a sua contribuição, tá? Eu deixo o link para o meu espaço no site de doações, tá bom? Logo na descrição do vídeo. Muito obrigado, muito obrigado. Tudo de você, fica com Deus e até mais. Ó, acredito em você, hein, cara? Estuda bastante, organiza seus estudos, faça passo a passo e vai estar tudo certo, tá bom? Um abraço, fica com Deus, tchau.